Eu quero que vocês prestem atenção nessa história em que eu vou dividir com vocês. Põe aqui a menininha de 12 anos de idade. Óbvio que por uma questão legal, a gente não pode mostrar e nem identificar, e muito menos dar o nome dessa menina de 12 anos. Essa menina de 12 anos morava com a mãe. Só que a mãe... Divide a tela lá pra mim, põe as silhuetas então, pra gente poder identificar e eu contar essa história pra vocês. O que que acontece? A mãe dessa menina simplesmente teve uma ideia. Diz o quê? Olha, eu vou arrumar um namorado pra minha filha, que tem 12 anos de idade. Só que em troca, a mãe pediu uma coisa pra esse namorado. Bom, pra vocês entenderem, A mãe colocou um rapaz de 18 anos dentro da casa dela, pra se relacionar com a filha de 12 anos, manter relações sexuais com a menina de 12 anos, tudo isso a conhecimento da mãe. Em troca, a mãe disse o quê? Namorado, já que você vai se relacionar com a minha filha sexualmente de 12 anos, eu quero que você então me ajude a pagar as contas da minha casa. Ou seja, a mãe negociou o corpo da filha de 12 anos pra um rapaz de 18 anos em troca de pagar as contas da casa. Mas que absurdo, Pagliani. Isso aconteceu em Ribeirão Preto, exatamente aqui. Como que essa história veio à tona? Aconteceu que há um ano, mais ou menos, essa menina deixou de ir à escola e começou a ter um comportamento muito estranho. E, óbvio, a menina não queria fazer sexo com um rapaz que mal ela conhecia. E nem tem idade pra isso. De repente, ela começou a ficar retraída, não conversava com ninguém, deixou de ir à escola e, simplesmente, num momento de desespero, ela chegou a comentar com algumas pessoas que ela até queria sair de casa. E numa dessas conversas, ela conseguiu chegar até a tia, irmã da mãe. E pra tia, ela contou o que estava acontecendo. A tia ficou num estado abismado, que ela não tinha entendido o que tinha acontecido. Peraí, o que você está me falando? E a menina repetia, contava. E cada palavra que essa menina contava, a tia parecia não acreditar que a irmã dela teria colocado a filha pra fazer sexo com uma pessoa em troca de conta de casa. Bom, foi parar no hospital. E no hospital, foi comprovado que essa menina de 12 anos estava sendo abusada sexualmente. O caso foi denunciado pela tia, que ela está, inclusive, com a guarda da adolescente. Essa história absurda e assustadora você vai ver agora no relato da tia no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Foi a Ana Paula que procurou a polícia para denunciar a própria IBAN. Como eu fiquei sabendo ontem e a criança, ela relatou que ela foi agredida para poder ter relações sexuais, aí eu fiz um boletim de ocorrência contra a mãe dela, contra o rapaz também, e aí tomou toda a medida protetiva. A sobrinha de 12 anos está na casa dela. A tia conseguiu na justiça uma guarda provisória. A tia disse que começou a desconfiar das atitudes da irmã já há algum tempo. Isso porque, há pouco mais de um ano, a sobrinha parou de frequentar a escola. Mas ela ficou ainda mais preocupada quando descobriu que a irmã tinha colocado dentro de casa um jovem de 18 anos para se relacionar com a própria filha. Em troca, ele dava dinheiro. Eu conversei com ela para que ela desmanchasse essa situação porque não é bem para a filha porque é uma criança, não é adulta ainda, né? Conversei com o rapaz, falei que seria melhor ele sair, ele ir embora. O caso foi parar na polícia depois que a menina procurou um amigo da família para contar o que estava acontecendo. Ela disse que a mãe pretendia fugir da cidade com os dois. Um colega da mãe acabou denunciando porque descobriu que ela iria fugir para Minas Gerais ou para Goiás. Estava vendo o blablacar. Tudo acontecia dentro de um apartamento neste prédio na zona leste da cidade. Nós tentamos falar com a mãe, mas ninguém foi encontrado em casa. Não tem ninguém lá? Obrigada. A adolescente passou por exames clínicos. Ela também já foi ouvida pelo conselho tutelar. A própria filha me falou isso ontem e falou no conselho tutelar que a mãe dela chegou a bater nela porque ela não queria transar com o rapaz. e aí a mãe falou que ela teria que fazer sim porque o rapaz ajuda e está pagando. Ajuda dentro de casa. Então não tem nexo uma coisa dessa. Está vendendo, né? A Ana Paula diz que a menina está muito abalada e não quer ficar com a mãe. Do nada. Ela fala assim, eu não quero mais namorado. Do nada. Por Deus que está no céu. Ela fala assim, eu não quero mais namorar. Eu não quero mais saber de namorado. Não, porque só está me prejudicando. E é coisa assim, do nada. Ninguém pergunta, ninguém está falando nada. Ela começa com esse assunto. Você vai proteger? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Tem toda uma estrutura para isso. Tem atenção, tem amor, tem carinho. A gente fica em cima. Então todo o tempo que ela sempre ficava comigo direto, passava férias ou passava uma semana, esses negócios de pandemia, ela sabe que eu sou rígida, que tenho horário para tudo. então assim, ela já sabe que a minha vida é totalmente diferente da vida da mãe dela, que é desregrada, a minha já é mais desregradinha. E ela está animada, que ela quer ficar mesmo comigo ou fica com qualquer um, mas não quer ficar com a mãe. Minha gente, eu estou perplexo com o relato dessa tia. Põe para mim o WhatsApp aqui. Eu juro por Deus, eu quero uma opinião de vocês aqui no nosso Cidade Alerta. Agora com o tempo maior dá para a gente interagir e eu quero ouvir vocês também. Isso é mãe, gente? Diz para mim se isso é mãe. A menininha de 12 anos falava para a tia, eu não quero mais ter namorado, eu não quero mais isso. Ou seja, não é para ser assim. Não é colocar uma criança de 12 anos para se relacionar sexualmente com um rapaz de 18 anos ainda. E a mãe incentivando, sabendo de tudo. E por quê? Porque ela estava querendo dinheiro. para poder pagar as contas da casa. Gente, isso é mãe? Eu quero a opinião de vocês aqui no nosso Cidade Alerta. Pessoal, boa noite, Paglene. Que absurdo é esse? Pois é, e é a realidade. Inclusive, inclusive, o Conselho Tutelar já está na história. Aliás, está um puxão de orelha aqui para o Conselho Tutelar aqui de Ribeirão Preto. Vocês precisam se posicionar mais. Vocês estão aí para defender as crianças, adolescentes. quando tem uma ocorrência desse tipo, o nosso produtor cansou de ligar para vocês. Mas por que vocês têm medo? Se têm medo de trabalhar numa função como essa, não trabalhe. Óbvio que vocês vão ser acionados por situações complicadas como essa, principalmente um abuso. Quem gosta de ouvir uma história como essa? Mas cansei de falar com o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar parece que, sabe, se esquiva da situação. Não pode. Não pode. Isso tem que vir à tona para a justiça poder cobrar dessa mãe. Boa noite, Pagliani. Estou aqui, tem que prender essa mãe. As pessoas estão falando. Tem coisa aqui que eu não consigo nem retransmitir pelas mensagens de vocês. Olha aí, tadinha dessa menina. Olha aqui, menina, então, é que essa menina não está grávida? Outra pessoa pergunta. Também tem que ver isso, né? Será que ele usava algum tipo de preservativo? Bom, mas a violência já é tamanha, né? Fazer uma criança ter relação sexual, ô gente, é o fim do mundo. Obrigado a vocês, gente. Eu não consigo aqui ler todas as mensagens. Obrigado, eu vou lendo no decorrer.